Edição das 4h30 na TSF Madeira com António Macedo Ferreira. Para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, o sorteio ditou para as equipas da Madeira aos seguintes adversários. O Nacional vai a Coimbra defrontar a Académica, o Marítimo joga fora, vai a Casa do Oliveirense e o União vai receber o Friamund no Complexo Desportivo da Ríbeira Brava. Ora, perante este resultado, o treinador do Nacional, que vai a Coimbra defrontar a Académica, Costinha considerou que a Académica é um adversário com história, isso mesmo lembrou o treinador do Nacional. A Académica é um clube também com programinhos na Taça, certamente que é um clube que quer seguir em frente, tal como nós, portanto será um jogo disputado entre duas boas equipas, numa eliminatória que eu penso que vai ser apaixonante para as duas claques. Também o Marítimo vai jogar fora, vai à Casa do Oliveirense, já a União vai receber o Friamund no Complexo Desportivo da Ríbeira Brava. O sorteio que aconteceu ao início da tarde determinou também o Benfica-Setúbal, o Sporting Famalical e o Porto, que vai receber o Porto-Imonense. Os jogos da Quarta Imonitória e da Taça de Portugal estão marcados para o dia 22 do mês que vem. Já foi agendado para a semana de 18 a 22 de dezembro o debate e votação do Orçamento da Região para 2018. Estas datas foram fixadas pela Conferência de Representantes dos Partidos na Assembleia Legislativa da Madeira. Nesta reunião foi também decidido marcar uma sessão plenária para a próxima quarta-feira, dia 25, uma sessão que vai ficar marcada pela estreia de Eduardo Jesus na bancada social-democrata do Parlamento e também o regresso de Sérgio Marques, antigo governante que vai tomar posse também como deputado. No próximo dia 31 de outubro realiza-se o debate mensal com o Presidente do Governo. A habitação é o tema proposto pelo Parlamento. A Conferência de Representantes decidiu ainda marcar as reuniões plenárias para os meses de novembro e dezembro, determinando assim o calendário até ao final deste ano. O Vice-Presidente do Governo Indigitado, Pedro Calado, escolheu quatro adjuntos para melhorarem, ou para trabalharem, no novo gabinete. É o caso de Maria João Monte, antiga deputada do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira, também antiga Presidente do Conselho de Administração do Cesar Am. O economista Roman Pinto, que trabalhou até agora no gabinete do ainda Secretário das Finanças, Rui Gonçalves, segue também para novas funções. Outra das escolhas é Raquel França, ocupou o lugar de Diretora Regional do Turismo no tempo de Conceição Estudante e foi chefe de gabinete do Secretário Sessante, Eduardo Jesus. Raquel França vai agora também juntar-se à equipa da Vice-Presidência. Por fim, Pedro Calado escolheu Jorge Fernandes, até agora Diretor Regional da Inovação, Valorização e Empreendedorismo. Para o gabinete do Vice-Presidente do Governo, segue também Isabel Rodrigues, que vai manter-se, desta feita na Direção Regional da Economia e Transportes. A tomada de posse dos novos membros do Governo está marcada para amanhã, às 10, na Assembleia Legislativa da Madeira. O Tribunal de Contas detectou irregularidades na Câmara de Machico, nos períodos entre outubro de 2014 e o mesmo mês de 2015. Em causa está a adjudicação ilegal da contratação de serviços de patrocínio jurídico por ajuste direto. Isabel Freitas Vigara. O Tribunal de Contas detectou ilegalidades nos processos de adjudicação da contratação dos serviços de patrocínio jurídico por ajuste direto que, devido ao valor do contrato em causa, na ordem dos 116 mil euros, deveriam ter sido feitos através de concurso público ou de concurso limitado por prévia qualificação. As irregularidades constam do relatório de uma auditoria de fiscalização às despesas de pessoal e contratação pública da Câmara Municipal de Machico, relativa ao período entre outubro de 2014 e outubro de 2015. Na auditoria também foi encontrada uma outra situação no contrato da empreitada de recuperação do Porto de Recreio de Machico no valor acima dos 15 mil euros, que titulou de forma ilegal a execução de trabalhos a mais. Além destas situações irregulares, foram analisados 21 processos envolvendo pessoal e encontradas 5 situações que poderão ser irregulares. O Tribunal de Contas destaca falta de fiabilidade do sistema de informação contabilístico da Câmara Municipal de Machico, liderada por Ricardo Franco, e critica o facto de ser o ajuste direto com convite a uma entidade, o procedimento pré-contratual mais comum. O Tribunal de Contas também refere que no plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas, não foram propostas medidas para prevenir ocorrência de riscos nas áreas indicadas, nem definidos ou identificados os responsáveis pela sua gestão, além de não terem sido elaborados os relatórios anuais de execução. O essencial do relatório do Tribunal de Contas, que fez uma auditoria e detectou irregularidades na Câmara de Machico, em causa está a adjudicação ilegal da contratação dos serviços de patrocínio jurídico por ajuste direto num período entre 2014, outubro de 2014, e outubro de 2015. Por ocasião dos 500 anos da dedicação da Sé, o Papa Francisco enviou à Diocese do Funchal uma mensagem de júbilo. Na cerimónia, presidida por Dom António Carrilho, o Bispo do Funchal, o texto vindo de Roma. Foi, no entanto, lido pelo anúncio apostólico em Portugal. Dom Riso Passigato realçou a Catedral como um símbolo da presença de Deus na comunidade. É o sinal erguido na cidade de que Deus está próximo nela. Podemos, com toda a verdade, afirmar que Cristo veio habitar entre nós. Reúne-nos nele e assim nos aproxima e faz de nós uma única família de filhos de Deus, segundo o seu designio primordial, que aponta para uma igreja católica sem fronteiras, onde todos possam ter um lugar válido e honrado, uma igreja una e unida, na qual, se algo tem de ser sacrificado, pois que sejam os particularismos, as rivalidades, as discórdias, os resíduos de egoísmo, e são ainda tantos mesmo no reino da caridade que é a igreja de Jesus. O anúncio apostólico de Portugal, Dom Riso Passigato, refere-se também a um pedido muito concreto do Papa. Com esta consoladora certeza, o Papa Francisco invoca, por intercessão de Nossa Senhora da Assunção, a abundância dos dons do Espírito Santificador sobre toda a comunidade diocesana do Funchal, com o seu amado pastor, em penhor dos quais lhes concede extensiva a quantos quiseram partilhar da sua alegria, tomando parte nesta Eucaristia a jubilar uma propiciadora benção apostólica, pedindo, por favor, que não se esqueçam de exar por ela. A mensagem do Papa Francisco enviada à diocese no aniversário da dedicação da Sé do Funchal, uma cerimónia que foi presidida ontem ao final de tarde pelo Bispo Dom António Carrilho, que agradeceu o gesto vindo do Vaticano. Agradeço todo o coração ao Papa Francisco o facto de se ter associado a nós neste momento festivo com palavras de felicitações, de convite à santidade e à comunhão, de estimular a ação pastoral e de estimular a vida cristã autêntica com meios de alegre anúncio da boa nova de Jesus Cristo. À Senhora da Assunção, padroeira da Catedral, e também à Senhora do Mente, a São Tiago, padroeiro da diocese, cujas imagens aqui se encontram, nos dirigimos nesta hora, com muito amor e gratidão, confiando nos nossos projetos e implorando para toda a diocese e para os nossos imigrantes as suas maiores bênçãos e proteção. Na cerimónia solene de ontem, que encheu a sede do funchal de fiéis, participaram também vários bispos e padres de toda a diocese.